Fala meu povo! Pois é, a vitória tava na mão do Fluminense, o jogo tava na mão do Fluminense, mas o Flusão deu uma pipocada máster aí, hein? Ô galera, já se inscreveu no canal do Beijo aí, dá seu clique aí, já deu o seu like, ativa o sininho, compartilha com seus amigos, mas não esquece, se inscreve aqui no canal do Beijo que nós estamos bombando, pô! Olha, 25 segundos de jogo, o Fagner fez um pênalti, meu Deus do céu! O Fagner, que tem muita credibilidade, tem muito crédito, tem uma história muito legal no Corinthians, mas que tá jogando mal contra o Palmeiras, deu o gol da vitória do Palmeiras na Neoquímica Arena, e contra o Fluminense, o Fagner teve uma atuação muito ruim, tem crédito, tá tudo certo, mas não cai pedaço e não paga imposto falar que o Fagner jogou muito mal, muito mal, mas aí no primeiro tempo, o Corinthians se recuperou, ele se recuperou bem, Renato Augusto, pra variar o Renato Augusto, jogando muita bola, no segundo tempo ele cansou, mas enquanto tava jogando, jogou muita bola, fez o gol do empate no primeiro tempo, depois de uma jogada muito bonita do Yuri Alberto, e aí o Renato Augusto fez o gol, o Corinthians jogou bem, acabou o primeiro tempo, tava tudo certo, pô, o Corinthians controlou, o Fluminense parece sentir o golpe, aí vai pro segundo tempo, de novo no começo do jogo, aí o Arias, pô, como jogar bola, esse Arias, hein, o Arias fez um golaço, numa vacilada, na defesa do Corinthians também, o Gil vai tirar a bola de cabeça pra dentro da Arias, deu no pé, ajeitou pro Arias fazer um golaço, golaço, e aí gente, o Corinthians morreu, morreu, Corinthians não fez absolutamente nada, o Fábio assistia, ó, o jogo de binóculos, assim, ó, a bola nem chegava, ali, Corinthians ficava ali, atrás, parecia que tava legal perder só de dois a um, e não fez nada, e aí de repente, velho, pô, o futebol é, no primeiro chute a gol do Corinthians no segundo tempo, que foi lá no finalzinho do segundo tempo, o Roger Guedes, numa bela jogada, empata o jogo para o Corinthians, inacreditável, emudeceu o Maracanã, os jogadores do Fluminense olhavam, cadam todos perplexos, o jogo tava aqui, ó, na mão, na mão, ganho, e o Fluminense dá uma desce, essa pipocada massa de tomar um gol assim, não pode no futebol, não pode, jogando em casa, semifinal de Copa do Brasil, viu, então o Corinthians sai do Maracanã, sai do Maracanã com um baita resultado, mas um baita resultado, tá garantido já para o final? Óbvio que não, óbvio que não, mas, decidir em casa, com a torcida, com a pressão, né, o Corinthians na Neoquímica Arena é diferente, diferente, costuma ser diferente, esse ano não tem tido, foram muitos jogos diferentes, mas quando precisou, contra o Santos no primeiro jogo da Copa do Brasil, contra o Atlético Goianiense, para reverter agora a classificação, aí o Corinthians, é, é, dentro de casa, fez o que tinha que fazer, então, decidir em casa, e o Fluminense também tem um desfalque importante, né, porque o André, esse André é bom jogador, tomou o terceiro amarelo, tá suspenso, tudo isso, olha, o André, tomar o cartão amarelo, o gol do Corinthians, tudo isso aconteceu quando já tava no finalzinho da partida, quer dizer, o filme pro Fluminense tava lindo, era uma comédia, todo mundo riu, tava tudo legal, só que o final do filme, o fim do filme pro Fluminense foi triste, muito triste, agora, o Corinthians também precisa acertar muitas coisas, hein, muitas coisas, o Corinthians hoje depende única e exclusivamente do Renato Augusto, o Watson hoje tava muito mal, Vitor Pereira demorou pra mexer, demorou, é que sai o gol do Corinthians no finalzinho, empate com o sabor de vitória, e aí todo mundo esquece as críticas, mas não, pô, Vitor Pereira demorou muito pra mexer, o Mosquito tinha que entrar, tinha que ter entrado muito antes, o Watson tava mal, hoje o Duqueiroz tava mal, o Fagner tava mal, o Cássio Pavarial fez duas grandes defesas, não poderia ter complicado mais ainda, mas é isso, o Corinthians agora decide na Neokímica Arena, com sua torcida, com toda a pressão, e espero, né, que o Corinthians jogue bola, e tem que agradecer o Fluminense hoje, hein, o Fluminense, ó, foi uma mãe pro Corinthians, beleza, galera, se inscreve aí no canal do Benji, não esqueçam, hein, não esqueçam, hein, segundas, quartas e quintas, meio-dia, o que que tem? Papo reto, eu, mano, Cléber Gladiador, e o paparazzo rubro negro, tamo junto, galera, é nóis!